É o bicho! Murilá Zevedo! Terror de São Paulo, não tem jeito! Passou na TV e todo mundo viu! Chapas de aço que até pouco tempo serviam de proteção balística já não são mais garantia. Isso porque os criminosos estão cada vez mais utilizando armas de guerra. Que calibre são esses? Esse é o calibre 7.6 aqui na favela. As armas que disparam essa munição normalmente é o FAO, que é o FN Belga, ou o HKG3. Quando, quando o caveirão brotou e tomou de bazuca, era o trem bala que tava portando fura. Tinha K e G3, FN Pau, quem tava no bagulho era o primeiro da capital. Segura que é de graça, é problema na certa. Destrava os fura em cima da viatura. 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 Passou na TV e todo mundo viu! Quando o caveirão brotou e tomou de bazuca, era o trem bala que tava portando fura. Tinha K e G3, FN Pau, quem tava no bagulho era o primeiro da capital. Segura que é de graça, é problema na certa. Destrava os fura em cima da viatura. 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 Passou na TV e todo mundo viu! Toma! Toma! Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP. Murila Azevedo, fonte do funk SP. Tamo junto! Original! Tchau! 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 Tchau!